Nessa semana, aconteceu no Centro Politécnico a inauguração do NUPRA, o Núcleo de Pesquisas de Relações Raciais, Ciência e Tecnologia da UFPR. A iniciativa é uma união entre o NEAB, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, e alunos e professores do Campus Politécnico para viabilizar estudos que ligam questões raciais e temas ligados à tecnologia da informação. Hoje está aqui com a gente dois integrantes desse grupo, a Ana Carolina Barbosa e o Atna Itiala, e eles vão falar um pouquinho com a gente sobre esse núcleo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, a gente queria começar perguntando de onde surgiu a ideia de criar esse núcleo. Então, a primeira pesquisa desenvolvida pelo núcleo, envolvendo relações raciais e tecnologia como um todo, foi com a minha pesquisa em 2015. No final, eu sou potissacial da turma de 2013, do curso de engenharia mecânica noturna, e, enfim, essas demandas, essas informações, elas sempre foram do meu interesse, né? Tipo, por questões óbvias aí que tocam a minha realidade, mas também eu vejo como uma forma de uma complementação, para além da minha formação técnica. E aí eu já tinha acesso a esses conteúdos antes de entrar na universidade, dentro da universidade que vai ser esse turbilhão de informações ao mesmo tempo. Eu acabei tendo um contato inicialmente com o GER, que é o Grupo de Estudos Raciais do Direito, e nesse primeiro ano eu já trabalhava em período integral, né? Tipo, de segunda a sábado, e tinha as aulas à noite. Aí, no final de 2013, eu terminei, eu acabei fazendo a escolha de somente estudar, e me aproximei mais ainda, né? Tanto do NEAB, quanto, enfim, desses outros espaços que produziam conhecimento, informação sobre relações raciais. E aí, dentro do NEAB, eu conheci a professora Rosa Amália, né? Que estava terminando o seu relatório de pós-doutorado. E aí eu manifestei meu interesse em começar uma iniciação científica. Ela perguntou se eu não tinha interesse de fazer iniciação científica na minha área também. Ela acabou fazendo conexão com o professor Ramon, que eu ainda não conhecia, que é do meu curso também, ele lecionou meu curso em engenharia mecânica. E ela ofereceu a possibilidade de eu estar também desenvolvendo uma pesquisa na área de relações raciais. Eu topei na hora e comecei, a partir daí, em 2014, no final de 2014, 2015, a desenvolver essa pesquisa, que foi um... o tema ainda continua sendo o mesmo até então, né? Da área de pesquisa em relações raciais e tecnologia da minha parte, que é a contribuição da população negra no desenvolvimento tecnológico. E, ao mesmo tempo, comecei no Laboratório de Asperção Térmica e Soldagens Especiais do Departamento de Engenharia Mecânica, a fazer iniciação científica também com o professor Ramon Paredes, lá dentro. E aí, enfim, essa conexão com outros estudantes que aí estavam vivendo as minhas realidades, aí me aproximei da Ana Carolina, da Larissa Ribas também, que é minha colega lá na Engenharia Mecânica, e, ao mesmo tempo, fora do curso de Engenharia Mecânica, também a minha participação, né? Em vários espaços que também envolvem a temática étnico-racial, tanto culturais quanto políticas, e foi se desenvolvendo aí... E a gente foi conseguindo também criar uma rede, né? Entre os meus colegas, dentro e fora do curso de Engenharia Mecânica, que puxou a Ana Carolina, puxou a Larissa Ribas. Daí, hoje, a gente tem dez pesquisadores aí orgânicos mesmo, né? Dentro do... Desenvolvendo tanto pesquisa na área técnica da sua formação, quanto em relações raciais também, né? E, desde 2015 para cá, a gente tem essa... A iniciativa do NUPRA, né? Que começou com a minha participação no Congresso Copenissul, né? Congresso de Pesquisadores Negros e Negras da região sul, era a etapa regional, e com esse tema aí, Contribuições da População Negra no Desenvolvimento Tecnológico, e, desde então, a gente está aí desenvolvendo pesquisa. E qual que vocês acreditam que seja a importância desse núcleo para a universidade? O núcleo, ele vem trazendo uma luta contra o epistemicídio e resgatando também a nossa história. Para além disso, ele traz uma interdisciplinalidade do estudo de relações raciais, que vem sendo ignorada pelo longo dos tempos, e a gente vem trazendo que, sim, mesmo dentro da tecnologia e das ciências ditas exatas, a gente tem, sim, que ter essa preocupação com raça, a gente tem que ter uma preocupação, sim, com o lado social. E qual que é a relação... Como que a área da tecnologia da informação pode auxiliar nessas questões? Não só a tecnologia de informação, mas também todas as áreas do conhecimento, elas têm, não só auxiliam, mas também têm essa responsabilidade de produzir informação e conteúdo sobre. O conteúdo, ele é referenciado. Então, ele também precisa ser etnicamente referenciado. Ou seja, para que e para quem eu produzo essa informação, essa tecnologia, todo esse conhecimento? E como que a tecnologia, não só de informação, mas como todas as áreas do conhecimento, podem contribuir com isso? É se comprometendo, assumindo a responsabilidade para si, de também envolver relações raciais dentro dos seus currículos. E aí, a parte interessante do MUPRA acaba sendo que, a gente, dentro da tecnologia, que acaba sendo abstrato para quem se nega a conhecer o que é esse campo do conhecimento de relações raciais, de saber qual é a relação disso, a gente, pô, a gente mostrando o que é possível fazer dentro da tecnologia, é um exemplo para toda universidade que é possível a gente relacionar toda e qualquer área do conhecimento com relações raciais. É um compromisso que já é a função social da própria universidade. Então, isso está dentro da Lei Diretrizes e Bases da Educação, isso está dentro da Lei 10.639, que prevê a inserção de conteúdos que envolvam a temática étnico-racial na formação desde a educação infantil até o ensino superior, e a gente não está fazendo mais do que já está previsto em lei. Então, tipo, a contribuição principal é que quando o conhecimento, a ciência, ela vem para suprir demandas da sociedade, é a gente considerar que, no Estado brasileiro, a gente está considerando a construção de soluções para a maior parte da população. E é isso que não acontece até então nos espaços de produção de conhecimento. A gente desconsidera a maior parte da população, que é negra. Certo. E quais são as principais ações que esse núcleo pretende realizar? A gente tem várias, né? A gente trabalha com produção de conhecimento científico. A gente tem seis trabalhos em andamento. Para além disso, a gente tem reuniões de formação, porque é difícil você chegar num país que não cumpre a própria lei de diretrizes e começar a pesquisar raça se você não teve um estudo sobre isso decentemente no seu currículo anterior. Então, a gente também tem reuniões formativas sobre essas temáticas. Essas reuniões acontecem lá no Centro Politécnico. E também a gente tem as apresentações desses trabalhos. Isso. A gente acaba tendo também, como a Ana Carolina colocou, a gente tem os nossos encontros de formação, que vão ser aí ministrados e orientados pela professora Rosa, que é pós-doutora em Relações Sociais, aqui pela UFPR. Mas também a gente acaba fazendo atividades grandes aí também no sentido de expandir as ações do NUPRA, de mostrar que a gente está aí. A gente tem a ambição, o objetivo de ir para além da ciência tecnológica, que é onde a gente está instaurado. Claro que a gente ainda está no começo, temos organicamente envolvidos três cursos das engenharias, que é a engenharia civil, engenharia química e engenharia mecânica. A gente quer expandir para todas as engenharias, mas para além disso, a gente quer expandir também para as outras áreas de conhecimento. Dentro do Centro Politécnico, a gente tem alguns setores ali, ciências biológicas, áreas da ciência da saúde, ali perto da gente, do Campos Botânico e CEPT, a parte de produção cênica e ciências sociais aplicadas e tudo mais, do tecnólogo, e a gente percebe o interesse também dos estudantes em se aproximar do Núcleo de Pesquisa e Relações Sociais, Ciência e Tecnologia. De ter também espaços desses dentro do seu próprio curso, dentro do seu próprio departamento, no seu setor. Então, a nossa ambição nesse sentido é espalhar, multiplicar espaços como esses, também instrumentalizar, não só os alunos, mas também professores. E a gente percebe também o esforço e a proatividade de muitos professores, como os professores que estão coordenando o NUPRA e colaborando com o desenvolvimento das nossas pesquisas, mas também falta aí uma dada bagagem, que não é também culpa desses professores. A gente está sendo refém de um ciclo vicioso, do apagamento histórico com o epistemicídio que a Ana Carolina colocou, do que é a contribuição da população negra na produção e conhecimento do nosso país e no mundo. E essa é uma das características mais escancaradas do funcionamento do racismo, estrutural, institucional, da forma que a gente conhece. Então, a gente tem poucos braços, mas muita vontade aí. Muita gente, quem quiser chegar perto e se aproximar, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E como que faz se alguém quiser entrar para o NUPRA? É só entrar em contato com a gente pela página do Facebook, facebook.com.br.nupra.ufpr. Lá a gente consegue se comunicar certinho, explicar quais vão ser as datas das reuniões. A gente sempre faz evento no Facebook. A gente também tem um site, também está divulgado no Facebook. Eu não vou saber o link certinho. A gente vai falar. E também podem mandar por e-mail, que a gente tem um e-mail FPR. E também dá para falar em individual com as pessoas também. Todo mundo aí está bem acessível. Os canais de comunicação, tanto do Facebook, quanto das pessoas mesmo, que acompanham o NUPRA também, estão todas muito receptivas a quem quiser se aproximar. E como a Ana Carolina colocou, todos os eventos a gente acaba tendo uma divulgação bastante expressiva. Ou então, pelo menos, dedicada para que alcance a maior quantidade de pessoas possível. E o mais interessante é que as nossas formações, elas são abertas também para a comunidade externa. E a gente acaba tocando um público de professores que são da rede pública, ensino médio, educação fundamental e tudo mais, que também sentem a carência, a necessidade da inserção desses conteúdos no seu próprio currículo de formação. E vem buscar tanto o NEAB quanto o NUPRA, ou as pessoas individualmente que compõem esses espaços, para complementar a sua formação. E que acaba sendo muito interessante. Então é isso, obrigada pela participação de vocês dois. Bom, para mais informações sobre o NUPRA, é só entrar no site www.nupraufpr.wixsite.com.br NUPRA UFPR